Olá, eu sou Vânia para a Sacramento TV e hoje vim apresentar esse conjunto Alpinestars Andes V2, disponível nas lojas Sacramento. O conjunto Andes é um conjunto Turing da Alpinestars. Esse que o Marcos está usando é um modelo masculino, mas nós temos também a versão Stella, que é a versão feminina da Alpinestars. Ele é construído em múltiplos tecidos, várias densidades de poliéster, que garante maior conforto e proteção. Ele é um conjunto impermeável, com membrana Drystar, que é a membrana exclusiva da Alpinestars. É uma membrana respirável e impermeável. Ele possui forro térmico removível, para maior conforto térmico em longas viagens. Esse conjunto, ele possui entradas de ar na região do peito, aberto por zíperes. Esse aqui, ele tem um ajuste com regulador. Você consegue puxar e deixar ela um pouco mais aberta e entra um maior fluxo de ar. Ele tem um protetor de ombro. Aqui no ombro, ele tem um painel com um tecido um pouco de elastano, que dá mais mobilidade também. Esse protetor, ele é resistente, extremamente rígido para proteção contra impacto. Aqui no bíceps, tem um ajuste em botão. Você consegue deixar ele mais justo, principalmente quando você tira o forro da jaqueta. Em ocasiões mais quentes, que você não for usar o forro, ela fica um pouco mais solta e esses ajustes contribuem para ela ficar mais próxima ao corpo. Segura mais a proteção ao braço, certo? Aqui no antebraço, tem um ajuste em velcro. E no punho, tem um ajuste também com velcro. Ela tem bolso aqui na parte da frente, na região da cintura. São dois bolsos impermeáveis. Eles têm abertura em velcro. E tem essa dobra, que é o que garante a impermeabilidade. Aqui nas pontas, tem uns botões com perfurações, que eles ajudam quando a água bate da chuva, ela escorre e sai por essas perfurações e impede que o tecido fique encharcado. Tá certo? Aqui na parte da frente, ele também tem refletivos. Para maior visibilidade, em caso de chuva ou pilotagem noturna, você tem maior visibilidade na estrada. Vou mostrar um pouquinho da calça para você. Aqui na parte da frente, tem algumas entradas de ar no quadril, com abertura em zíper. E ele tem um tecido mesh, que ajuda a circular melhor o ar. No joelho, tem proteção bioarmo e um reforço em polímero. É uma espécie de uma resina que dá mais resistência à abrasão ao tecido. Então, em caso de uma queda, além do protetor interno, que é extremamente resistente a impacto, ele tem essa resina que protege mais o joelho. Bom, depois eu vou mostrar para vocês os ajustes da cintura e quando a gente for ver o interior da jaqueta. Ela tem alguns bolsos que ajudam bastante para você carregar seus pertences durante a viagem. Aqui na lateral da coxa, tem um bolso com abertura em velcro. E aqui, mais para cima, tem um bolso com zíper, também de fácil acesso. Ela tem um sanfonado no joelho, a gente chama de painel acordeão. Ele dá mais mobilidade em uma viagem longa, principalmente, e evita fadiga na perna. Às vezes você faz uma pilotagem longa e ao final dela você sente cansaço. Esse painel no joelho, ele dá mais conforto nessas viagens. A lateral da jaqueta é uma jaqueta que tem um conforto maior, né? Ela tem alguns painéis que permitem isso. Aqui no cotovelo tem esse sanfonado que ajuda melhor o movimento do braço. E assim como a calça, ela tem esse reforço em polímero que forma uma resina e dá mais resistência à abrasão. Refletivo, para maior visibilidade e ajuste lateral com esse regulador. Ele é bem fácil de manusear, tá? A lateral da calça, como a gente já viu, além dos bolsos, tem refletivos, para maior visibilidade. E o fecho em zíper, com o velcro na ponta, que faz um ajuste melhor com a bota. Pode virar. Bom, as costas da jaqueta, ela tem refletivos aqui na parte de cima e na parte da cintura. Tem saída de ar pelas laterais. É uma jaqueta que tem um painel bem alongado, né? Essa é uma barca. Então, é uma jaqueta ideal para longas viagens mesmo. Ela conta com esse bolso traseiro, que você pode carregar um par de luva extra ou até mesmo o forro da jaqueta. Esse bolso não é impermeável, tá? A calça, logo abaixo do joelho, nessa direção, a gente vê que tem um tecido um pouco mais macio. Ele tem uma espessura mais fina, que dá mais conforto com a perna dobrada. E tem um assento reforçado, com um tecido um pouco mais grosso, que evita que escorregue o assento da moto. E até mesmo em um acidente, que ele tem uma resistência maior à abrasão. Vou mostrar um pouquinho o interior da jaqueta, começando pela gola. Ela tem um conforto, um contorno em neoprene. Esse contorno vem até aqui na frente. O neoprene, ele tem um toque bem macio, então, no atrito com a pele, ele é bem sensível. Ela tem uma canaleta com velcro. E fechamento em zíper. A Anis, ela tem esse bolso também impermeável na parte de dentro. Você pode carregar celular, documento. A abertura dela tem um pingente duplo. Então, no fechamento da jaqueta, eu vou mostrar para vocês um diferencial. Quando você sobe na moto, você consegue abrir um pouquinho de baixo para cima. Então, você encaixa os dois e sobe somente esse. Caso você faça uma plotagem que fique mais tranquilo, você consegue abrir um pouquinho de baixo para cima. Isso dá um conforto maior na posição sentada. Tá? A parte de dentro da gola tem um tecido mesh que ajuda a circular melhor o ar. E dá um conforto maior na região do pescoço. O forro térmico, ele é removível. Ela é forrada com malha ventilada. Essa malha ajuda a circular bem o ar também na parte de dentro. Bom, como vocês viram, a calça tem suspensório. Caso você não goste de utilizar o suspensório, ela tem zíper que faz conexão com a jaqueta. Então, são duas opções bacanas para você ter um conforto durante a sua viagem. Esse conjunto está disponível do tamanho S ao 6XL. A jaqueta no preto, preto com amarelo. Verde, que é essa que o Marcos está usando. E cinza claro com preto e cinza escuro. A calça nós temos no preto. E cinza claro com preto e cinza escuro. Tá? Então, tem uma opção bem bacana, esperando por você. Se você gostou desse conjunto, se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe um comentário. E entraremos em contato o mais breve possível. O link desse produto está na descrição do vídeo. Se você ainda não sabe qual é o melhor modelo para o seu tipo de uso, entre em contato e ficaremos felizes em ajudar. Até o próximo review.